E olha só, o nosso estado registrou mais um óbito por dengue e sobe para 10 o número de cidades com mortes em decorrência dessa doença. O nosso repórter Rony Oliveira está ao vivo com os detalhes e orientações a respeito desse assunto. Ô Rony, quais as informações que você tem pra gente? É realmente algo agravante e chama a atenção das autoridades, não é isso? Bom dia mais uma vez, exatamente, a gente segue agora falando de saúde, mas dessa vez com essa notícia que não é boa na verdade. Sobe para 10 o número de cidades com casos de óbitos e sobe para 20 o número de mortes no Piauí somente neste ano, um número bem maior com relação ao ano passado. A gente vai conversar ao vivo agora com o doutor Tiago Vasconcelos, que é infectologista, e ele vai explicar para a gente um pouquinho sobre por que isso está acontecendo. Bom dia doutor, seja bem-vindo ao Piauí no ar. A gente quer entender um pouquinho o porquê dessa situação. Bom dia, bom dia a todos. Então é aquela coisa que a gente já sabe, muitas vezes a gente já sabe que a dengue é uma doença que é muito prevalente aqui no nosso país, no nosso estado. Tem muito a ver com a infraestrutura das cidades, tem a ver com o descarte do lixo da população, tem a ver com a falta de manutenção e principalmente com a prevenção em relação a água parada, que é o crucial para o desenvolvimento do vetor, que é o que vai transmitir a dengue, a zika e a chikungunya. Infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas vão adquirindo dengue uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, a gente sabe que quanto mais vezes a pessoa adquire, maior a chance da pessoa ter a febre hemorrágica do dengue. A dengue é hemorrágica, no caso, que é a dengue mais grave que pode levar à morte. Então assim, a associação de vários desses fatores faz com que essa prevalência dessas mortes aumente, infelizmente. Inclusive, você me falava agora há pouco que o Brasil, em relação ao mundo, é o país que está com maior incidência nos casos de morte. E casos de dengue também? É, infelizmente, em relação aos números mundiais, o Brasil concentra 80% dos números de fatalidade da doença. Então, Tracy, como eu falei agora há pouco, são 20 casos nesse ano aqui no Piauí e 10 cidades que já registraram esses óbitos. A gente vai seguindo para monitorar como é que está essa situação e a gente volta a qualquer informação nova aqui na programação da TV Antena 10. Tracy. Obrigada, Rony, pela missão de hoje. Muitas entradas aqui dentro do nosso Piauí no Ar e só prestação de serviço para a população. E a gente aproveita para realmente enfatizar esses cuidados. Vamos ter cuidado, gente, dentro de casa com o mosquito da dengue. Você de casa já tem ciência e a gente está sempre aqui enfatizando. E aí Obrigado. Obrigado.